Nós estamos aqui no gabinete da prefeita Maria de Lourdes para contar mais um capítulo da novela Concurso Público de Presidente Médici. Por enquanto, sem muitas novidades, né? Ontem mesmo saiu um documento na internet a qual a prefeita manteve o decreto de homologação número 062 barra 2015 que foi homologado no dia 14 de outubro de 2015. E ela manteve então a homologação do concurso público para a felicidade de muitas pessoas que realizaram o concurso público. Prefeita, como a senhora tomou essa decisão? Essa decisão foi tomada em cima da necessidade da população, das pessoas que fizeram o concurso e pleiteavam essa vaga e também do desdobramento das comissões que foram criadas para analisar as possíveis irregularidades que havia algumas denúncias. Então, diante do desdobramento do relatório da comissão dos vereadores, do relatório da nossa comissão que foi criada internamente, saiu aí a decisão, eu decidi por manter a homologação do concurso público para melhor atendimento à nossa população. Através dos vereadores, emitido um documento a qual pedia para que a senhora cancelasse o concurso público. É impossível o cancelamento desse concurso? Como é que vai ficar a situação a partir de agora? A senhora pretende fazer contratações já de imediato para suprir as necessidades? O que vai acontecer a partir de agora? O relatório dos vereadores, eles fizeram a sugestão do cancelamento, porém não apontaram, não fizeram apontamentos graves que precisassem ser anulados. Também recebi a recomendação do Ministério Público que deu essa orientação, ou cancelamento ou a criação de uma comissão, e deixava bem claro que desde que não afetassem nem a área da saúde nem a área da educação. É impossível a gente cancelar um concurso público por inteiro, sem prejudicar essas duas áreas, que há muito tempo eu já achei prejudicada, porque quando eu assumi a Prefeitura já existia um TAC do Ministério Público com a administração anterior, e eu também, juntamente com os vereadores dessa gestão, nós assinamos outro TAC fazendo o concurso provisório, o emergencial, que protelou até no ano passado, até esse ano, alguns cargos. Então, diante dessa falta de profissionais e da necessidade de fazer o concurso, nós fomos... Concurso público não acontece do dia para a noite. Nós, desde 2013, que estamos caminhando, o concurso, o projeto foi para a Câmara de Vereadores, eles solicitaram mudanças, adequações, dialogamos e fizemos. E o trâmite do certame citatório foi tudo correto. As únicas dúvidas que houveram foram alguns erros técnicos, que em todos os concursos que eu já fiz, e que na maioria deles, erro técnico acontece. Então, dirimiu todas essas dúvidas, e a comissão interna nossa entendeu que o concurso não tinha necessidade de ser cancelado, e agora homologuei, e já, como você pergunta, eu estou pagando cinco médicos como plantão extra, estou pagando plantão de enfermeiro, tem PSF descoberto de enfermeiro, de dentista, e a gente já começa a chamar esses profissionais para atender a nossa população. Então, a nossa prioridade é o atendimento à população de Presidente Médicos, que é esse o nosso compromisso, e com certeza esse é o interesse também do Ministério Público, também dos vereadores, e precisamos desses profissionais para poder manter a nossa cidade, uma cidade com o povo equilibrado e com atendimento na medida do possível.